Olá seja bem-vindo seja bem-vinda aqui é Milton Viterbo nesse vídeo vou te explicar o motivo pelo qual você ganha a quantidade de dinheiro que ganha como você pode liberar o seu potencial de ganhar mais dinheiro e vou te mostrar algumas formas de ganhar pelo menos cinco vezes mais do que você ganha hoje se você ainda não está inscrito no canal inscreva-se e deixe seu like para ajudar o canal alcançar e ajudar mais pessoas se você já me acompanha algum tempo você já conhece o potencial da sua mente para realizar qualquer objetivo de vida porém se você é novo por aqui eu preciso que você entenda alguns conceitos muito importantes sobre sua mente quero começar te fazendo uma pergunta que talvez você ainda não tenha feito a si mesmo porque será que algumas pessoas conseguem realizar mais ter mais saúde mais dinheiro e são mais felizes que outras será que foram escolhidas por Deus para serem prósperas e sortudas não não é assim que a coisa funciona eu espero ser bem claro neste vídeo para que você possa sair daqui com o entendimento de que você pode ser o que quiser ser pode fazer o que quiser fazer e pode ter o que quiser ter esta é uma declaração bem polêmica eu sei mas quando você descobrir que existem leis universais que ditam como a vida funciona você entenderá melhor esta declaração existem doze principais leis universais que regem universo e que se aplicam a todas as pessoas e funcionam sempre mesmo que você não as conheça elas são a lei da unidade divina lei da vibração lei da correspondência lei da atração lei da a ação inspirada lei da perpétua transmutação de energia lei da causa e efeito lei da compensação lei da relatividade lei da polaridade lei do ritmo e lei do dar e receber eu não vou me aprofundar nestas leis neste vídeo mas vou deixar aqui acima nos cards e aqui abaixo na descrição um vídeo sobre as doze leis que você precisa assistir existem algumas leis que são variações destas leis mas basicamente elas se resumem a 12 a lei mais conhecida e falada atualmente é a lei da atração mas para que ela funcione de forma positiva em sua vida você precisa entender que a sua mente subconsciente que está atraindo os seus resultados de vida para você entender melhor eu vou te explicar sobre as duas partes da mente humana existe a mente consciente que é esta que você está usando agora para raciocinar usa para pensar em algo que já viveu ou para imaginar algo que ainda não aconteceu usa para fazer cálculos conversar com outras pessoas ou seja usa de a mente subconsciente é nesta parte da mente subconsciente que se encontram as suas verdades explicando melhor é na mente subconsciente que a mente subconsciente é nesta parte da mente que se encontram as suas verdades subconsciente que moram as suas crenças sobre tudo na vida moram suas memórias seus hábitos comportamentos seus medos a forma como você percebe o mundo tudo isso faz parte da mente subconsciente é lá que está a sua programação mental sua mente subconsciente subconsciente é cerca de 95 porcento da sua capacidade mental você pode ainda não saber mas estes 95 porcento está controlando os resultados da sua vida pois tudo que você vai fazer já foi programado em você ainda quando era criança e nessa época você não possui uma mente consciente ativa que pudesse questionar tudo aquilo que aprendia isso quer dizer que se quando você era criança te ensinaram algo errado dizendo que era certo você hoje acredita neste algo errado e nada que falem vai te fazer acreditar que isso é errado acontece assim porque a maioria das pessoas não está consciente de suas crenças pois essas crenças são inconscientes preste atenção no que vou dizer agora aquilo que você gosta de comer as roupas que você gosta de usar seu time de futebol sua religião seus hábitos financeiros sua forma de tratar as pessoas tudo isso são crenças que você possui e que você faz sempre da mesma forma a forma como você veste sua roupa a forma como escova os dentes como você dirige amarra o cadarço ou como usa os talheres ao comer tudo está gravado em sua mente subconsciente na maioria das vezes você nem percebe as crenças negativas ou hábitos que possui saiba que a maioria das pessoas possui crenças negativas sobre dinheiro e é por isso que um por cento da população mundial possui cerca de 96 por cento de todo o o dinheiro do mundo pense sobre isso mas porque a maioria das pessoas tem problemas com dinheiro porque a maioria foi ensinada a ser pobre e até hoje ainda está sendo condicionada a isto você não acredita repare que somos ensinados desde a escola primária a conseguir um emprego e se dedicar para manter-se como a maioria nunca ensinaram nas escolas a pensar como um empresário e dar empregos a quem assim desejasse trabalhar veja nos noticiários diários da tv e algumas mídias cerca de 90 por cento das notícias falam de crise miséria insegurança fome violência etc é negatividade o tempo todo porque eles não falam porque eles não falam dos milhares de novos milhares que surgiram no brasil no último ano porque não mostram as pessoas que conseguiram prosperar nos seus negócios e que começaram de baixo às vezes com grandes dívidas e mesmo assim conseguiram alcançar a prosperidade porque não falam de coisas boas e coisas boas acontece assim acontece assim porque as pessoas foram condicionadas acostumadas a gostar de ver a desgraça elas foram ensinadas a dar mais atenção para o que é negativo se os seus pais avós bisavós etc foram todos programados com estas coisas negativas e isso passou de pai para filho a tv programa a maioria todos os dias negativamente você já deve ter ouvido falar de pessoas ricas e bem-sucedidas que não assistem ao noticiário da tv elas entendem isso pensa bem nisso quando você recebe algum vídeo de acidente brigas traições ou outra situação negativa pelos grupos de whatsapp rapidamente você quer compartilhar com seus amigos e familiares e quando recebe algo falando sobre um novo negócio que está crescendo no brasil fala que é mais um golpe isso foi programado em sua mente e você até agora pode não estar querendo aceitar o que eu digo aqui e é por isso que você continua tendo os mesmos resultados negativos na área financeira e em todas as outras áreas repare pela lei da atração energia atrai energia semelhante se você se concentra em coisas negativas e sente que são verdades elas atraem mais disso para sua realidade física não tem como ser diferente abra seus olhos para compreender isso e começa a buscar mais estudos sobre esses conceitos tudo começa no pensamento e seus pensamentos são gerados em sua programação mental ou seja na mente subconsciente seus pensamentos são criados baseados em suas crenças que adquiriu quando era criança você não é mais criança você não é mais criança pelo menos eu acredito que crianças não acompanham vídeos assim por isso precisa mudar a forma como pensa agora para começar a ter novos resultados de vida se você está acostumado a ganhar mil e duzentos reais mensais você não acredita que pode ganhar dois mil reais mensais se você hoje ganha mil e duzentos e eu disser que você pode ganhar cinco mil reais por mês você vai dizer que isso é um absurdo o mesmo acontece com a pessoa que ganha dez mil reais mensais se eu disser que ela pode ganhar vinte mil ela vai querer me bater porque ela não acredita que pode ganhar isso a forma como uma pessoa pensa determina os resultados que essa pessoa tem tanto nas finanças quanto na saúde nos relacionamentos ou qualquer outra área da vida se a forma como uma pessoa pensa determina sua vida e se os pensamentos vem da sua mente subconsciente ou seja da sua programação mental aprendida na infância se você reprogramar a sua mente subconsciente com novas crenças sobre dinheiro você poderá ganhar mais do que jamais ganhou se você ganha mil e duzentos mensais poderá aumentar para dois mil reais mensais para cinco mil reais ou para dez mil reais mensais mas você precisa plantar esta nova verdade em sua mente subconsciente se você não acreditar que é possível ganhar esse valor você não ganhará esse valor a vida funciona através das crenças que mantemos se você acredita em algo isto será a sua realidade e em quanto tempo uma nova crença pode ser aprendida ou adotada estudos aprofundados dizem que um novo hábito leva de 21 a 66 dias para ser adotado mas suas crenças negativas são muito fortes é preciso de mais tempo para mudá-las aí eu te pergunto se daqui a um ano você que ganha mil e duzentos reais por mês estiver ganhando dez mil reais por mês você vai ficar feliz ou triste por ter demorado um ano eu acredito que ficará extremamente feliz e realizado isso porque devem ter anos que ganha sempre os mesmos mil e duzentos mensais não é verdade se aquilo que você quer e precisa mudar vai levar um ano ou dois faça isso acontecer e mude completamente os seus resultados você só terá a ganhar com isso você vai ter que aprender algumas coisas novas vai ter que se tornar alguém melhor e precisará trocar hábitos ruins por hábitos melhores mas isso tudo valerá a pena cada minuto que se dedicar eu sei que a maioria que está vendo esse vídeo não vai mudar exatamente nada após ele terminar mas você eu sei que vai pensar sobre isso e vai colocar algo em prática para melhorar sua vida financeira como começar a sua mudança de vida financeira como alguém que ganha mil e duzentos reais mensais pode chegar a ganhar dez mil reais mensais comece mudando a sua programação mental comece mudando a forma como pensa repare uma crença é sempre muito poderosa e molda nossas vidas pense sempre nisso sua crença ou verdade está na mente subconsciente que é cerca de 95% do seu potencial mental como você acha que sua mente consciente que apenas 5% vai gerar os resultados que você quer não é possível você primeiro tem que acreditar que pode ganhar dez mil reais por mês para depois ganhar esse valor se para você é impossível se você não acredita esqueça mas se você quer tentar por um mês seis meses um ano ou dois então faça isso você só terá a ganhar e mesmo que não faça pense bem o tempo vai passar de qualquer forma como você estará daqui a dois anos existe uma analogia do termostato de um ar condicionado com a mente humana se você programa o ar condicionado para deixar a temperatura interna de uma sala em 21 graus ele não vai permitir que o ar se mantém em 22 e nem em 20 quando ele chega 21 graus ele para de funcionar e logo que o sensor detecta que a temperatura está aumentando quando ele aciona novamente para manter sempre o ar na mesma temperatura nossa mente é muito parecida quando você ganha 1200 por mês e acaba ganhando 1500 num determinado mês sua mente subconsciente arruma algo para você torrar estes 300 reais que recebeu a mais isso não é brincadeira essa é a lei da crença porém a mente aprende através da repetição e você pode reaprender novas habilidades novos hábitos novos comportamentos pesquise mais sobre isso para finalizar para você fazer o dinheiro o dinheiro vir em abundância para você você precisa acreditar que isto é possível e para acreditar nessa nova verdade você precisa reprogramar suas crenças como você faz isso hoje é possível reprogramar sua mente de forma simples fácil e sem esforço através de áudios de reprogramação subliminar que falam diretamente com sua mente subconsciente e enquanto você dorme estes áudios e programam suas crenças sobre dinheiro fazendo você acreditar que pode e vai alcançar uma renda maior do que jamais sonhou mas não pense que estes áudios devem ser ouvidos apenas durante 21 dias como muitos falam por aí lembre-se se suas crenças negativas sobre dinheiro são muito fortes precisa de mais tempo para que possam ser substituídas em sua programação mental mas mesmo que demore dois meses seis meses ou um ano será uma mudança positiva tremenda não é verdade se você quiser reprogramar sua mente para ganhar mais dinheiro aqui abaixo vou deixar alguns materiais para você conhecer tem material gratuito e material pago fique à vontade para conhecer cada um deles e começar a sua mudança mental mas eu quero te deixar mais um aviso não pense que você que ganha mil e duzentos reais mensais e quer chegar a 10 mil vai continuar fazendo o que faz você precisará fazer algo que atualmente não faz aprender algo novo que tenha potencial de ganhos maiores mas fica tranquilo que no primeiro link aqui abaixo você vai ter acesso a outras formas de ganhar dinheiro que vão te ajudar a chegar onde deseja lembre-se sempre a forma como você pensa hoje é apenas uma forma de pensar que lhe foi ensinada e esta forma de pensar pode ser mudada para que você possa melhorar sua vida financeira e todas as outras áreas da vida use este conhecimento em sua vida para transformá-la positivamente e volte aqui daqui uns meses para deixar o seu comentário positivo tenho certeza que você será uma pessoa próspera se fizer o que recomendo aqui se você gostou desse vídeo deixe aqui o seu like compartilhe com amigos e familiares e se inscreva no canal para receber todos os conteúdos transformadores aqui é Milton Viterbo muito obrigado pela tua visita um grande abraço e até breve